E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Mais uma vez porque eu já trouxe 3 vídeos desse jogo no canal E agora eu tô pensando em trazer uma série à vela desse jogo Galera, é o seguinte, eu vou tá trazendo Last Day todo dia E vou tá trazendo Hungry Dragon, Hungry Shark World e Hungry Shark Evolution Vou focar nesses jogos aqui no canal, tá? E conto muito com o apoio de vocês aí Last Day é o carro forte, podem ficar tranquilos e despreocupados, beleza? Então esse jogo aqui, o Hungry Dragon, não está disponível na Play Store ainda Está em pré-registro, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar esse jogo aqui através do APK Puri, beleza? E o link pra você fazer o pré-registro na Play Store Esse jogo é top demais, quando eu lançar na Play Store vocês vão ver o sucesso que vai ser feito Então brota o like aí, arrebenta no like e vamos partir pra nossa gameplayzinha aqui, ó Zueirinha aqui, ó, tamo no começo aí, cadê? Não, é aqui, ó, é aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá agora Tem esses, esses, ó, olha, dinossauro não, esses dragões todinho aqui, ó, pra gente desbloquear, ó Olha isso, ó, tem o M, ó, tem o L, olha esses daí, ó Caraca, mano, dos bichinhos aqui, ó Olha, caraca, olha isso aqui, deve cuspir fogo e tudo, né? Mas vamos lá, vamos o que a gente tem aqui, ó Que é o 1 aqui, e vamos partir aqui pra nossa gameplayzinha aqui Que é isso aqui, pá Aqui tá, ó, esse jogo tá em inglês, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá em inglês, infelizmente não tem português ainda Mas quem sabe quando sair na Play Store o jogo não vai tá em português, tá? Isso aqui eu não sei, ó, aqui, ó Ah, não tem, ó, som aqui, a música, ó, tira a música Mas aí se tirar a música, a gente não escuta o... sei lá, vamos lá Tem essas paradinhas todinhas aqui, ó, pra gente completar Tá em inglês, eu não sei, aqui tem o mapa aqui E vambora, vambora pra nossa gameplayzinha aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, né? Vamos evoluir isso aqui Tô começando do zero, beleza? Tô começando do zero porque... Agora é a série nova Agora é a série nova, beleza? Show, ó Ó, que caraca, é muito top Tem um, ó, pega ali, ó Ah, moleque, aí sim, caraca, o jogo é lindo demais, cara O que é isso aqui? Opa! Aí, conseguimos fogo, mano, anda aí Olha isso, torramos geral, torramos geral Caraca, moleque, olha isso Torramos geral, missão completa, show Beleza, pega aí, ó, tudinho que tem aqui Aqui, eu vi uma paradinha aqui Ih, rapaz, a gente precisa de um... A gente é pequenininho, né, cara? Eu já quero pegar logo os... os brutamantes... Ah, tá, isso aqui eu queria pegar, ó O porco, ó, peguei Ganhei uma joiazinha aqui, ó Opa, missão completa Outra missão completa aqui, ó Isso aqui a gente não pega, tá vendo? Vamos lá, vamos descer aqui, ó Show, pega aí esses... Ih, moleque Ele cospe fogo Então, com certeza Nós vamos ter aqueles dragões mais avançados Que cospem fogo, né? Cada dragão Você tem um dragão que não cospe fogo Pega aí, ó, show Não tem lógica, né? Um dragão que não cospe fogo no jogo Isso aqui deve ser só porque é o comecinho aqui, ó Peguei uma paradinha aqui Não sei se é boa Ou caí na bomba aqui Eu não posso morrer agora Não posso morrer agora Beleza, show Pega aí, ó A gente tem que subir aqui Dar uma travadinha aqui Pá, beleza Normal que eu tô jogando no... Tô jogando no controle, né? Beleza Vamos lá, vamos lá A gente tem... Ah, cai naquela parada ali Pega ouro aí, ó Beleza Rapaz Vamos subir aqui Que a gente tá morrendo Aquela parada de pimenta ali Ah, a gente pega Dá pra pegar, hein? Beleza, show Aí sim, ó Torra geral Torra geral Torra geral Torra os goblins aí, ó Hi, hi, hi E olha lá aí Tão fazendo o que aqui? Vamos subir, tuba Vamos subir, ó Pega aí, ó Pega aí Tomo bem Opa, tem a letra R aqui também, ó Ah Aqui também tem Nem lembrava disso, hein? Pra gente poder... Que isso aqui, ó Eu vi uma parada aqui, ó Dourada aqui, ó Pega a dourada A dourada vale mais Show Show de bola Vamos lá Ali embaixo ali deve ser o... Pra você conseguir... Opa Cadê mole aqui, hein? Não vi que era aquela... Me explodiu, mano Me explodiu mesmo Vamos de novo aqui Eu não vou... Gastar nossa... Nossa geminha ali, não Beleza Vamos ver aí, ó Como é que tá aí, ó Conseguimos 7 mil de ouro Show de bola Ó Tá bonito Tão ficando como? Tão ficando boladão Blindão Que isso aqui? Dá pra pegar? Uh, moleque Subimos aqui, ó Subimos aqui, ó Nível 3 Nível... Vamos apertar aqui, ó Apertar aí pra começar ali De novo ali Vamos lá Vamos com tudo Tem umas outras paradinhas aqui Que a gente não sabe Como é que funciona ainda Tá? Isso aqui tu gasta 25 Pá Aqui deve ser... Deve ser tudo Ó Vamos ver esse bigode aqui, ó Aqui, ó E... Dá pra você, ó Ó Dá pra evoluir ele no level 5 Mas ainda nós não temos condições de fazer... Desbloquear ele, né Ah, isso aqui é uma camerazinha aqui Beleza Deixa eu ver uma parada aqui, ó Ah A câmera só quando você desbloqueia Ó Tá vendo, ó A câmera aqui, ó Só aparece pro primeiro, ó Tá vendo, ó Aí você pega ele sozinho aqui, ó Show de bola Vamos lá Vamos, vamos Vamos pra mais uma gameplayzinha ali Eu vi uma paradinha aqui Pá Vamos lá Um parte pra gameplayzinha aí Pra gente ver como é que é Caraca, mano Cara Eu vou continuar com o jogo de last day, hein Então, pessoal Brota o like aqui nesse joguinho aqui Que esse joguinho aqui é fenomenal É top demais, tá? A gente tá com... Ô, que isso? Já? Ah, aqui nós servimos de nível, né? Vamos pegar esses Show, show, show Pega geral Pega geral Caraca Tentar trazer uma vez por semana Uma vez por semana não Uma vez por dia um joguinho desse aqui, tá? Ou um dia sim, um dia não Porque eu vou estar trazendo tubarão também Beleza? Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Deixa no comentário quem quer que eu traga Tubarão World Tubarão Evolution E Hungry Dragon E Hungry Dragon Todos os dias Deixa aí no comentário Vai depender de como Caraca, arranca sangue bonito aqui Vai depender do comentário de vocês aí Do feedback de vocês aí Olha quantos Que isso? Não peguei nenhum aqui Ah, não Elas fogem, né, cara? Elas fogem aí É complicado Aqui, eu vi uma paradinha aqui Ah, tô rei na hora Tô rei na hora Caraca, rapaz Sobe aí, tuba Não dá pra subir não Não dá pra subir mais do que isso aqui não Beleza? Não consegui muito Se você já pega esse urubu aí, ó Show, 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 show de bola Então, com pontuação legal Pega Ah, moleque Aí sim, hein Subimos de nível de novo Será que a gente já vai conseguir trocar o nosso Nosso Dragão Zorte aqui? Será que já vamos conseguir Pegar um novo lá? Ih, rapaz Tem um dragão aqui bolado? Ah, é? Vamos lá Vamos pegar eles aí Peguei um aqui Já massacrei Ih, rapaz A briga aqui tá feia Triturei ele Vocês viram? Triturei ele Ih, rapaz Que parada é aquela ali, malandro? Ah, pega ele, tuba Pega ele, tuba Pega ele Não peguei? Peguei, peguei Triturei ele Bonito Beleza, show Pega aí, ó Vamos ver se ainda dá pra passar pra lá Acho que não dá pra passar pra lá não, hein Ah, pegamos um baúzão aqui, ó Show Pegamos um baúzão de ouro aqui Eu acho que a gente não consegue passar pra lá ainda não Ou aqui é o fim Acho que aqui é o fim Eu acho que aqui é o fim Beleza Vamos pegando ali, ó Dragãozinho Mequetrefezinho Opa Pega ali, ó Caraca Essas nuvens aqui é top Peguei os dois na vez Ih, que é aquela ali que eu peguei ali? Ah, ele não consegue subir direto lá não, ó Beleza Tem que vir aqui embaixo Buscar energia aqui Pra ele subir O voo dele não é Boladão não, aí O voo dele não é boladão não Mas tá maneiro Tô indo bem Beleza Show Pegamos formigão ali Depois que a gente ficar top Caraca Era assim mesmo no Hungry Shark World, né Mas nós conseguimos evoluir de boa Beleza Pega aí, ó Show Ih, moleque Agora a gente vai com tudo lá, hein Não vou descer muito com Com ele, não Ih, ó Quase, quase que a gente se ferra aqui, ó Pega ali os filhotes dela Pega os filhotes dela ali, ó Show Tomou bem agora, hein Agora Ah Caraca Moleque Pega ele Pega ele Show de bola Deixa no comentário quem já joga esse jogo aí, beleza E o nível de vocês aí Qual o tubarão de vocês Na verdade não é nível, né Beleza Show Torrando geral Torrando geral Caraca Que porra é essa, Manando Que bicho é esse, cara? Tu viu Moleque Que bicho fedido aqui ali Ih, moleque Eu nunca tinha visto aquele bicho ali, não, cara Nunca tinha visto aquele bicho ali, não Tomou bem, ó Subimos de nível ali, ó Pega ele aí, ó Arranca a cabeça dele Que ele tá Agredindo a gente Ele tá agredindo a gente Pega aí Pega aí Eles Ah, mulher Tá vindo de Arranca a cabeça dele Arranca a cabeça dele Ah, ele conseguiu sair ali, hein Ih, ó Que porra é essa? Me explodindo? É? Toma Toma, garoto Vai explodir não Ah, esses goblins aqui A carne de pescoço Peguei uma paradinha aqui, ó Peguei Pega ele Ele bolou Ele bolou Ranquei o cucurucu dele Ranquei o cucurucu dele, ó Ai Cadê ele? Quero pegar ele Opa Pegar uma paradinha aqui De ouro aqui Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega Arranca o cucurucu Eles se escondem ali, né Pega aí, ó Pega aí, ó Pega ele aí, ó Show Na cabeça Caraca Esse lado de cá é top, né Será que tem outros mapas? Agora eu não sei Se tem outros mapas A gente vai vendo aí Se tem ou se não tem Pega aí, ó Show Caraca, já era Foge tuba Foge tuba Ah, moleque Eu não consegui fugir Ah, moleque Não deu Morri por um dragão Boladão ali, cara Então, galera O vídeo de hoje É esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Dependendo do feedback A gente continua com a série Valeu Tomo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau